Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E galera a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de escadona Então se você gosta de escadona, se você quer mais escadona Já deixa o like aí pro que a gente vai explicar as regras aqui agora As regras são simples, cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Música Agora que vocês já sabem as regras e sabem que eu tô falando pro que Eu não sei pro que estou falando desse jeito Mas hoje eu acordei falando pro que Deve ser coisa do Afro né, porque o Afro parece essas coisinhas estranhas Edu, ó Edu O que? Seu filho aqui Meu filho? Filho? É, seu filho Que filho cara? Portuga PC Não é meu filho? Eu não sou filho Sim, mas até parece ó, Portuga PC EduKoff Tá vendo? Nossa cara, é um piadista muito de boa categoria Mas por que vocês falam coisas que eu sempre falo de piada? Eu tô falando um negócio mal na verdade aqui Sabe o que eu percebi? Depois do último vídeo de escadona, eu falei que seria a última escadona Porque realmente eu tava querendo parar com a escadona O pessoal não tava querendo deixar like, não tava querendo fazer os negócios, entendeu? Aí, teve 100 mil likes 100 mil likes Só que a maioria dos comentários, meus amigos Falaram o seguinte Que antigamente eles assistiam muita escadona Porque contava sobre coisas Pessoais, entendeu? Eu meio que caguetava todo mundo Então a gente vai começar a abordar esse tipo de assunto Para a alegria de muitos e infelicidade de quem participa aqui, né? A gente vai começar a abordar esse tipo de assunto O que vocês acham? Eu não acho legal, não Eu acho O pior de tudo é que a escadona tem o quê? 300 episódios, né Edu? Hum E o Edu nunca contou um podre dele É sempre podre de outras pessoas Hoje é seu dia, Edu Ah, entendi, entendi Ó, gente, vamos fazer assim Primeiro de tudo eu quero que vocês me mandem sugestões aí desses podres, né? Só que não vai comentar de outro youtuber porque não vai rolar, entendeu? Outro youtuber não vai rolar, não vou falar bosta nenhuma de outro youtuber Aqui é a escadona do Educoff, não do outro youtuber Então, sempre que for perguntar de alguma coisa Pesquise Para ver com quem que eu estou gravando escadona Aí a gente fala dessas pessoas Por exemplo, hoje eu estou gravando aqui com o Portuga e com o Afri Então, tem que ser podres do Portuga e do Afri Não do Edu E nem de outros youtubers Então, é assim que vai funcionar Hoje vamos falar de um assunto bem delicado, Portuga Que eu gosto muito de tratar sobre ele E que muitas pessoas têm dúvida Que assunto? Por que você está com um tom meio, sei lá, nervoso? Eu estou curioso? Eu não sei o que você vai falar Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu não vou falar nada, gente Eu vou perguntar porque o pessoal tem dúvida Então, eu vou perguntar O negócio é o seguinte A gente não deixou ou você não quis? Olha o amor, Edu Você está vendo O Afri O Afri trancava a porta E o Edu falou Não, você não vai usar meu banheiro Eu vou perguntar Tadinho E trancar dentro do quarto O que você quer que eu faça? Toma banha onde? Na casinha do cachorro? Não, agora eu vou contar a verdade Posso contar a verdade? Já que ele já... Não, não, não Antes, deixa eu te falar uma coisa Portuga, quantos dias você ficou sem tomar banho? Três Oh, você não me falou isso naquele dia Foi três Oh, eu estou desmentindo Ele falou que era quatro Posso dar a minha versão agora? Posso dar a minha versão que vai desmascarar o menino? Então, gente O negócio, o boato de Portuga não tomar banho Rolou, não foi por causa disso, não Estou desmentindo aqui Ele está querendo dar desculpa, mas não foi por causa disso, não O boato do Portuga ser fedido Vem até nessa casa aqui Porque já teve casos Fala aí, Afri Você está aqui para provar a verdade Da gente chegar assim Perto da porta do Portuga Mas perto Não foi tipo entrar no quarto, não É perto A gente está ali, tem uma escada aqui Indo para o meu quarto, entendeu? Não tem? Já chegou vezes Da gente chegar perto da escada E o fedor Vim perto da gente Então Meio que foi a partir daí O Portuga fedido De verdade, entendeu? Porque lá antes É verdade Tem esse negócio aí do Portuga não conseguir tomar banho Só que aí que tem um porém Ele não quis Ele não está falando toda a verdade O Portuga só não ficou tomando banho Porque ele fez aquela famosa assim ó Gente É... Eu vou Estou sem roupa Não, não, não Calma, a gente vai chegar aí Eu vou ficar aqui na casa de vocês e tal Porque é legal Entendeu? Tipo, vou ficar aqui um tempinho Estou mentindo, Portuga? Quem quis ficar um tempinho não foi a gente Ele falou aí na África A gente não quis deixar ele embora Já está mentindo aí Sim Já está mentindo aí Já está errado aí Entendeu? Não, não foi Essa vez foi depois Eu fiquei antes Eu estou falando antes Essa daí Não tomar banho esse tempo aí Beleza Isso aí está certo Ah, tá mudando Tá vendo, né? Mas beleza O que acontece com o Portuga? O que acontece com o Portuga? O que acontece com o Portuga? Ele Por livre e ponta na vontade Falou Vou ficar aí na casa de vocês Só que aí que tem um detalhe, gente Acabou as roupas dele E ao invés dele voltar Que é coisa tipo de 15 minutos Voltar pra casa e pegar mais roupa O Londrina é muito pequena, gente Vocês não tem noção O Londrina é tipo muito pequeno E o que que ele fez? O que que o Cridinho fez? Ficou sem tomar banho Mano, era descomunal Ele tinha um negócio nas mãos Eu acho que é por causa do tempo Que ele ficou sem tomar banho Porque hoje em dia sumiu Hoje em dia não tem mais isso Mas ele tinha um negócio nas mãos Que era oleoso Não era mesmo, Arthur? É, tinha uma oleosidade do caramba Impregnou Impregnou em mouse e cadeira Tudo que ele relava constantemente Ficava com os olhos Assim, era muito estranho Muito estranho mesmo Tudo que eu relava tinha visão Ficava com os olhos Isso acontece normalmente É de onde tem calor, entendeu? Acontecia muito comigo na Aracaju Tá ligado? Aqui nesse quarto também Que é tipo muito calor Se eu passo um tempinho assim Sem tomar banho Eu começo com a cama oleosa Mas tipo Era muito, tá ligado? Ele impregnava mesmo Então, é porque O Portuga ficava muito tempo Sem tomar banho Quando ele tomava banho Ele não tomava banho direito Era isso que acontecia Aí acumulando Aí acumulou, 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 acumulou Que deu no que o Portuga Era o pedido É inegável O Portuga era um horror Era tenso Não tô brincando Eu não tô brincando Eu não tô mentindo Eu não tenho porquê mentir Entendeu? Aí a zoeirinha começou com o Portuga O Portuga fedido Ele tava mentindo Edu, ele tava matando saudade esses dias É, ele ficou esses dias Faz dois dias aí que ele tava sem tomar banho Faz uns três, quatro dias É verdade Que dois dias, tá louco? Ele entrou aqui ontem no meu quarto Tava um pedaço assim Não, foi hoje de manhã, seu cabeção Eu falei aí Nem tinha tomado banho Eu ainda falei pra você Ele falou Ô, o Portuga tá foda Eu falei, tá mesmo Nem tomei banho, acabei de acordar Mas... Então, é, só tava aproveitando pra tocar no assunto Não, mas a gente tem que concordar com isso aí Tipo, é muito melhor o CC dele do que do jeito que era antes Pelo amor de Deus Não, não tinha como não Não, antigamente não tinha como Portuga, sério, não tinha como antigamente Antigamente não tinha como, cara Ô, não tem um youtuber que faz livro aí, Portuga? Se eu poderia fazer um livro, mano Minha Vida Sem Banho Não, mas é, mano Daria uma história Descomunal Não, era feio mesmo, Portuga, sério Era feio Que dói Que dói Tipo, era um fedor que doia as narinas, gente Te juro Já que a gente tá Já aproveitando e falando do Portuga Vamos falar de todo mundo Vamos falar de você Que muita gente pensa que todo gordo é fedorento Que? Como assim? Não tem nada a ver uma coisa que a outra Tem... tem... Ó, tem muito gordinho Não sei se é preguiça ou não sei o que é Pelo menos quando eu estudava no meu colégio, tá ligado? Muito gordinho que era fedorento Você é um gordinho que não é fedorento Não, mas eu fiquei assim Gordo Já sua mais que o normal Entendeu? Se ficar sem tomar banho Igual o Portuga Igual o Portuga Igual o Portuga Piora a situação Temos que concordar Então tem que se cuidar Mas tipo Não é porque eu sou gordo Que eu me cuido assim Porque é tipo normal Tem que se cuidar, gente Mas o negócio é esse Não vamos fugir do foco Que o assunto que o Portuga era verdade Ah, não Por isso que a gente ia falar de todo mundo Entendeu? Muita gente pergunta Se a gente brincava Se a gente mentia ou não Se ele era fedidinho ou não Tanto que tinha pessoas que chegava E ia encontrar ele na rua E ia cheirar ele Pra ver se era verdade E acabava não conseguindo Não conseguindo Por quê? Porque quando ele sai Ele toma banho Mas quando ele ficava em casa Era um horror Um horror Literalmente O Portuga Ele tipo Não tomava banho Ele simplesmente passava dias Sem tomar banho Isso é inegável Portuga Isso você pode ficar inegável E não foi só uma vez não Que nem ele falou ali Ah, eu fiquei no apartamento e tal Não, foi várias Estão mentindo, Portuga? Tá mentindo Aí, aí Você falou que ia falar totalmente a verdade Não, Edu, tipo assim Pode ter sido várias vezes Que ele ficou no caso Tipo Uma vez só Que ele ficou vários dias Entendeu? Mas como você falou que impregnou O fedor não saia dele Não, Arthur Você não tá entendendo Ele ficou tipo várias vezes sem tomar banho Ah, não lembro Tipo, porque ele ficava muito mais com você do que comigo Não, ele... Porque obviamente eu não queria uma pessoa fedorenta no meu quarto Quem dormia com ele com a época? Ah, cala a boca, você dormia comigo, Arthur É, é isso que eu ia falar Quem dormia com ele naquela época era você, Arthur Não sei o que você tá falando Ah, eu era uma boa pessoa, ué Ainda sou, não é uma boa pessoa Mas agora ele tá mentindo Agora falou que não queria perto dele Ah, cagau Sei que ficava mais tempo com ele Não Edu, mas não é que eu gostava de uma pessoa fedorenta Vai dizer que você gostava de deitar com uma pessoa fedorenta? Não Bom, gente Vamos fazer o seguinte Vamos acabar com esse assunto, ó Eu cheguei aqui no final Tá na hora de... Será, mano? E esse negócio que tá aqui na sua escadona aqui, ó Que negócio E esse negócio que tá aqui na sua escadona? Que negócio? Nossa, ele deixou... Ele deixou, Arthur Ele deixou? Vai ter que voltar em Portuga Deixou o fedor aqui Pilantra Beleza, quer me matar? Tranquilo Tranquilo Você tá ligado que na próxima escadona eu não vou bordar não Eu tava contando sobre o assunto aqui Tá ligado que tem... É, mas tem Lucky Block lá na dele, né, Edu? É, tem Lucky Block ali Tem Lucky Block ali por tudo Eu dei Lucky Block Eu dei Lucky Block Tá lá no seu começo Tá na sua escada Beleza, eu vou colocar Lucky Block na escadona de todo mundo também agora Ah, mas você tem que, tipo, ganhar antes, né? Você tem? O cara colocou lá, foi uma pilantra Ué, mas é óbvio É óbvio que alguém colocou, né, mano? É óbvio que alguém colocou uma Lucky Block Mano, tá com lag, velho Tá com, tipo, muito lag Tô, tô de boa Acho que é meu cheiro que tá afetando aí Olha lá Mas se fosse antes, estaria mesmo em Portuga Eu não consigo Eu, eu, tudo que eu faço não funciona Nossa, aqui também tá Edu Pode esperar Pode esperar Tá bom, gente Voltamos, teve um pouquinho de lag Mas o papo ainda continuou Portuguinha Admite, Portuguinha Você é fedidinho Fedia Ficava sem tomar banho E tinha um problema terrível Do que? De fedonça De fedência Edu, ele tinha tomado uma Lucky Potion Eu taquei a flechada nele Ele morreu? Não, alguém não colocou Aqui não tem void Ah Você tá vivo lá embaixo? Tô Eu acho que a gente vai ganhar aqui, Afri Isso aí foi mancada É mesmo? Caramba, cara Se quer ganhar não existe essa de mancada É É mesmo? É assim mesmo, Afri Certeza? Então, né? Certeza Certeza Cê pediu Cê pediu, né cara? Cê tendo aqui bloco ainda? Cê gastou tudo no Portuga? Verdade, mano Deveria ter colocado só Boa, vai cabeção Parabéns Então é assim Eu acho que o final aqui é pra mim Ah não, Edu E eu ganhei Portuguinha Me fale, por favor A gente mentiu em algum dos termos? Mentiu Aonde? Você fica falando mal dos outros aí, ó Não tem nada a ver Portuga Admite A gente não falou mal A gente falou verdades Ué, o que que tem? Não A gente falou que a gente tá falando mal A gente falou o que de errado A gente só falou verdades Admite, Portuga Não, admitiu o que? Admite que a gente não mentiu Ah, vocês não mentiram Eu não tenho motivo pra mentir Eu não queria, ué Você sentia preguiça? Não, não era preguiça, eu não tava afim Como assim, velho? Ué, eu não tava afim? Não dá pra entender isso Ah, Edu Tipo, ele não toma banho como uma necessidade Ele toma banho como uma escolha, tá ligado? Ah, entendi Ele escolheu assim Tipo, hoje eu quero tomar banho, hoje não Não, não era isso Foi o que você acabou de falar, eu acho Eu achava desnecessário Tava em casa Tinha nada a ver? Foi o que eu acabei dizendo Meu Deus do céu, velho Como um ser não toma banho? Você vai perder pro Affleck Você fica pegando flechada ali Ah, não vai mais Ué, você não deixou sair daqui? Você me deu flechada? É, tava esperando você falar a verdade pro pessoal Tava mentindo? Tava mentindo Tava mentindo Tava mentindo Admite Ai, o Affleck Errou Ai Edu, eu tô tentando só contar com Sloane, mano Meu Deus Fortuga, você vai perder pra ele com Sloane Ah, o que foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Puxaram aqui pra baixo A internet do Affleck te derrubou Aonde? Foi uma internet isso aí? O que aconteceu? Ah mano, eu fui teleportado lá pra Narnia O que aconteceu Affleck? Não sei mano Eu sei que eu ganhei Eu acho que você acertou a flecha dele antes Mas como a sua internet é muito ruim Ele Acertou só depois Acho que foi mesmo mano Boa internet Pois não tem mais esperança por mais dois segundos Tá gente O vídeo vai ficando por aqui então Eu espero que vocês tenham gostado Contamos aí sobre o fato do Affleck Comente aí qual é o fato que vocês querem saber sobre o Affleck E sobre o Sobre o O Edu Entendeu? Não, pode ser sobre o Edu também E sobre o Edu também Não, não tem o que saber de mim Não tem o que falar de mim Pode falar, eu vou contar tudo Edu, agora a gente tá numa nova temporada de podres Entendeu? Então vai falar dos podres de Edu também Queimação Queimação total Entendeu? Mas não tem podre meu Pode perguntar o que vocês quiserem Que eu vou responder Menos de outros youtubers Não adianta perguntar de outros youtubers Não tem porque a gente falar de outros youtubers Sendo que é ficadona Não é dos outros youtubers Entendeu? Então para com essa merda Você vai ficar perguntando o ano todo com youtubers Mas não vou responder É só sobre eu Afri E Portuga Demorou? Só Demorou Tô indo embora agora então Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe deixa o likeão E eu tô indo embora Valeu, falou e fui! Tchau